Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Henrique Nobre aqui. No vídeo de hoje vamos continuar a praticar questões aqui para o concurso de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Questões da nossa portilha digital, para vocês conhecerem como que ela é por dentro e para vocês verem também como que as leis municipais podem ser cobradas na nossa prova. Vamos continuar aqui a nossa resolução pela questão de número 2. É um tema pessoal que despenca nos concursos municipais. A questão diz o seguinte, são poderes do município independentes e harmônicos. Temos aqui uma lacuna e um ponto. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, a lacuna do trecho acima. Questão para preenchimento de lacuna, que está perguntando aqui sobre os poderes municipais. Quais são eles pessoal? E aí pessoal, questão 2. Quais são os poderes do município? No caso de dúvida, quanto a este tema? A gente vem aqui na parte final da portila, onde temos o nosso gabarito e comentários. Eu quero a questão de número 2, que diz o seguinte ali no artigo 5º da lei orgânica. São poderes do município independentes e harmônicos o legislativo e o executivo. Pessoal, olha só, o legislativo e o executivo são os poderes municipais. E voltando aqui para a questão, a A dizia o legislativo e o judiciário. O judiciário está inválido. B, o legislativo e o executivo. Pessoal, achamos aqui nosso gabarito. Legislativo e executivo são os poderes do município. A letra C, para a gente verificar. Judiciário e executivo. Judiciário está incorreto, pois não é um poder municipal. D, legislativo e o municipário. Municipário também está incorreto. Como assim? E o poder judiciário? Pessoal, o poder judiciário, Ele é um poder que ele vai aparecer Quando a gente estiver falando Dos poderes federais Federal É um poder que aparece aqui no âmbito federal Aí tudo bem, vai aparecer o poder judiciário Legislativo Também aparece no âmbito federal E o poder executivo Poder executivo Também aparece aqui Quando a gente fala dos poderes federais Poderes no âmbito federal Quando a gente fala dos poderes municipais A gente só vai ter aqui O legislativo e o executivo Poder executivo Representado pelo prefeito Vice-prefeito e secretários E o poder legislativo Representado pela Câmara Municipal de Vereadores Representado pelos vereadores Então no âmbito municipal A gente tem o legislativo E o executivo somente Gravem isso, pessoal Pois as bancas, no geral Elas colocam questões Colocando aqui o poder judiciário Para confundir o aluno E um detalhe também Sobre esses poderes Eles são poderes independentes E harmônicos entre si A banca pode dizer Que são poderes dependentes São poderes conflitantes Porém, são poderes independentes E harmônicos O legislativo E o poder executivo O legislativo e o executivo Questão 2 Gabarito B de bola Questões como essa Pessoal, nós temos aqui Nessa nossa apostila São 50 questões Sobre a lei orgânica municipal E regime jurídico dos servidores Questões dos principais tópicos Os principais temas Aqueles que mais são cobrados Para os concursos municipais Essa apostila está na promoção De R$ 39,97 Por R$ 24,97 Eu vou deixar o link dela Na descrição do vídeo E também nos comentários Se inscreva no nosso canal Logo, logo a gente retorna